Aqui no estúdio Alexandre Garcia. Alexandre, a gente viu a informação lá no edital, salário inicial de pouco mais de 700 reais. Aí a gente foi na prefeitura e disseram, ah, agora a gente vai corrigir. Será que eles entendem a importância dessa profissão? Será que eles sabem disso? Que professor é um dom, é uma vocação. A pessoa nasce professor e não tem que se envergonhar a não ser com salário. Talvez por isso, hoje eu vi no jornal alguém que se identifica como pedagoga, isto é, formada em pedagogia, não é professora. A outra se diz educadora. Educadora é a mãe, como o pai. Professora é professor, o que ensina. O médico é médico porque teve professores. O engenheiro porque teve professores. Professor é qualidade e não é apenas salário, não. O prefeito, os vereadores que oferecem pouco ao professor, talvez não tenham tido professores dedicados. Pagam o mínimo, abaixo do mínimo, porque não podem pagar pior. Para o setor mais importante do município, que é o ensino, que deveria ter o maior salário. O vereador pode até fazer leis, mas não faz um país com saber, com conhecimento, com futuro. Isso é o que o professor faz. O professor é o construtor do país, do futuro. Precisa de salário que lhe dê tranquilidade para viver e lecionar preparado, para que possa se vestir dignamente à altura da nobreza da profissão. Aliás, qual seria a mais nobre das profissões? A do advogado, que não deixa o inocente ser condenado? A do engenheiro, que não deixa o viaduto cair? A do médico, que não deixa o paciente morrer? Ou a do professor, que não deixa definhar o futuro? Professor é mais que vereador, que prefeito, que não lhe pagam. Porque nem é profissão, é missão. Juliana. Precisava ouvir isso, viu, Alexandre? Obrigada. Essa profissão que é preciosa para o país, né, Rodrigo, Ana? É, precisamos todos sempre ouvir isso, volta e meia, né, Juliana? Porque é tanta desvalorização do professor que a gente vê por aí o tempo todo. Até mais, viu? Obrigada, obrigada, Alexandre.